Fala meus amigos, Bruno aqui, mais um vídeo do colecionador E hoje, continuando aquela série de unboxings do Ninjago Eu vou abrir os últimos dois Triple Packs Que tem as últimas duas cartas secretas, né? As cartas promo Que são nove ao todo Aqui tem a carta número 8 e a carta número 9 A carta número 8 é o Collie vs Ultraviolet E a carta número 9 é o Jai vs Shopper Maron Então vamos fazer o unboxing e dar uma olhada no que vem Aqui nós temos o EL8, a carta secreta, a carta promo 8 E a carta promo 9 Vamos começar pelo unboxing da carta promo 8 Que é o Collie vs Ultraviolet Então temos aqui a carta promo Que é o Collie vs Ultraviolet Naquele padrão dourado, muito bacana Temos aqui três Boosterzinhos Vamos começar com os unboxings dos Boosters Tomara que eu complete as minhas cartas de nove, pelo menos Porque esses são os últimos unboxings que eu vou fazer por enquanto Temos aqui o Lloyd Força Ninja Shopper Maron Louco Defesa Antiaérea, uma carta de ação Submarino Aérea da Medusa, uma carta de veículo E o Super Lloyd Espada em Ação Que é uma carta holográfica De herói também Segundo Boosterzinho Nossa, já parecia que já estava aberto Temos aqui o Crux Chocado Carta vilão Collie Força Ninja, eu gostei dessa carta Bonita a arte dela Temos aqui Vigilancia Vigilância Uma carta de ação Um olho refletindo a lua ali no meio da pedra Muito bacana Eba, a carta é de nove Eu acho que eu tenho E temos o Super G e Força em Ação Foi sim em ação Não é Força em Ação não Uma carta holográfica, tá? Temos aqui Mais um Boosterzinho Uh, esse vilão eu não tenho Temos aqui o Puffer Com a sua estrela da Estrela do Mar Temos aqui o Jovens Crux e Acronix Também uma carta vilão Que eu não tenho Exercitar Uma carta ação Olha só Não tenho E a Ultra Power Harumi É uma carta que eu tenho já também Que é daquelas Bem reversas Bem holográficas Então vamos agora pro último Triple Pack Que eles tem seis modelos De Triple Pack Esse é o último É o sexto Que é a carta Promo Zero nove Né? E-L nove Que é o J versus Shopper Maroon Então temos aqui A carta do J versus Shopper Maroon Que é a carta promo Que vem Nesse Triple Pack E obviamente Vem Três Boosterzinhos Um já tá Meio aberto Vamos começar aqui Pelo Ninja Verde Nossa Essa carta aqui Eu tenho um monte dela Temos aqui O Bebê Ninja Misterioso Aliás A maioria dessas cartas aqui São Bebê Ninja Temos aqui O Bebê Ninja Misterioso Temos aqui O Kai Corajoso Luta Aérea Uma carta de ação Com a Lua atrás Sempre a Lua presente Uma daquelas cartas O que vira Com uma motocicleta Eu não tenho ela E o Ultra Violet Super Louca Uma carta holográfica Penúltimo Booster Tá quase aberto É que gruda Um ou outro Com a cola Gente Aí solta Temos aqui O Antigo Mestre do Gelo Uma carta de ação De ação não De herói Temos aqui Uma Antiga Mestre da Sombra Névoa Maligna Uma carta de ação Olha que linda Que é essa arte Essas estrelas Assim Eu amo esse céu Olha só Uma carta que vira Olha Não tenho E aqui É o Ultra Power Ninja Go Uma carta Muito bonita Também Com a galera Eu acho que Eu não tenho Essa carta Uma galera E temos aqui O Último Booster Vamos lá Para o Último Booster Dar uma olhadinha O que vem Nesse Último Booster O que nós temos aqui Nós temos o Kai Ninja Força Ups Kai Força Ninja Temos aqui O Skip Vicious Temos aqui Hora do Lanche Ação Comendo umas chips Ali Outra carta Daquelas que vira Legal Acho que eu não tenho E temos aqui O Ultra Power J Que é outra carta Daquelas holográficas Reversas Bem interessante Bom Meus amigos É isso Eu espero que vocês Tenham gostado Para vocês verem A variedade De cartas boas Que eu tirei Sempre vem uma carta Boa no Booster Essa é a diferença Das cartas do Lego Tá vendo Sempre vem uma carta Holográfica Ou dessas tipo Reverso holográficas E Eu gostei Eu gostei bastante Eu vou continuar Colecionando Espero que vocês Tenham gostado Essas duas São as cartas Promos Se vocês gostaram Deixem o like De vocês Se vocês não são inscritos Se inscrevam no canal E a gente se vê Na próxima Até mais